Eu acompanhei, ô Glauber, eu tava vendo seu TikTok, seu Instagram e eu vi como você produz bem o conteúdo, porque nada mais é do que o cara produzir coisas legais, então no TikTok você atua legal, né cara? Você interpreta, dubla, foi aí que você estourou, tanto que seu TikTok é muito mais bombado até que seu Instagram, como você colocou. Qual foi o seu tutorial pra bombar o vídeo? Cara, aproveitei todo o conhecimento que eu já tinha, né? Eu sou formado em produção multimídia, então já tinha todo o conhecimento do audiovisual, né? Sou ator também, registrado aqui em Minas, então usei todo esse conhecimento pra gravar meus vídeos. Investi também, né? Já tinha a câmera, investi em luz, porque a galera quer qualidade também nos vídeos, né? Mais do que o conteúdo, do que o roteiro, ela quer também um vídeo bacana, que dê pra escutar legal, então eu fui pra esse lado também. O que vai de encontro um pouco com o TikTok, né, Oglau? Porque você produz, você grava no Chroma, você faz maquiagem, você faz personagem com peruca, né? Então, porque pra gente, pra pessoa que pensava que o TikTok era mais um vídeo que não precisava de uma produção, você meio que quebrou esse espectro, né, que a pessoa pensava. Isso, exatamente. Alguns vídeos, eu nem fiz tanta produção, alguns vídeos tiveram uma boa visualização, que eu fiz só com o celular mesmo e tal, porque aí vem aquela coisa da ideia. Quando a ideia é muito boa, o vídeo nem precisa estar tão produzido, né? Exato. Mas como eu já tinha todo esse material, que eu já gravava vídeo pro meu canal no YouTube, então eu aproveitei pro TikTok e fui embora. Então, eu vou fazer um vídeo, né, e 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 eu vou fazer um vídeo, né, 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 eu vou fazer um vídeo, né